Olha, um peixe boi foi visto no município de Brejo Grande nesta quarta-feira, próximo à margem do rio São Francisco. No Brasil existem duas espécies de peixes boi, o marinho e o amazônico, ambas ameaçadas de extinção. Os órgãos ambientais orientam que a população não tocar no animal, não alimentá-lo e nem fornecer qualquer tipo de bebida.